Nesta quinta-feira, dia 1º, acontece o evento Café com Queijo aqui na cidade de Araguari. Um evento que é destinado a divulgar tanto o nosso café, quanto também agora a nossa produção de queijos na cidade de Araguari, além do turismo e ecoturismo da nossa cidade. Música Bom, eu que não sou bobo, nem nada. Vou aproveitar aqui para experimentar o melhor café do mundo e agora também o melhor queijo do Brasil. Com café. Muito obrigado. Música 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 E quem vai contar para a gente um pouco mais sobre o evento Café com Queijo é a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carla Carvalho. Carla, é um prazer te receber na Web TV Araguari. Conta um pouco para a gente hoje sobre este evento lindo que está acontecendo aqui na cidade de Araguari. Então, esse evento está sendo uma grande alegria para nós, nós que já somos a cidade que é conhecida por ter os melhores cafés do mundo. Resolvemos unir as nossas grandes riquezas nossas, o café e o queijo. Nós temos aqui também de uma fazenda araguarina um queijo premiado com medalha de ouro na Expo Queijo de Araxá, que é uma exposição internacional do queijo. E aí, nós trouxemos formações e capacitações, tanto para o produtor de queijo, quanto para o produtor de café. A ideia é justamente fomentar a qualidade, fomentar o turismo rural e incentivar esses produtores a ampliar os seus conhecimentos. Então, a gente percebe que o intuito também é de, além de continuar mostrando o nosso café, que a gente sabe que a nossa cidade já é referência até mundial, também estar cada vez mais desenvolvendo a produção de queijo e o turismo e ecoturismo na nossa cidade. Sim, com certeza, porque nós vemos que aquele produtor que tem um queijo de qualidade, um café de qualidade, ele também tem a opção de abrir as portas da sua fazenda para o turismo rural. E aí, ele agrega valor, ele agrega valor ao seu produto, à sua propriedade e aumenta a geração de riqueza e renda no nosso município. E a gente viu também que a prefeitura já tem todo um portfólio pronto a respeito do turismo e ecoturismo na nossa cidade. Como que está, nesse momento, essa divulgação? Até porque a gente vê que tem produtores também de outras localidades aqui fazendo um intercâmbio muito legal para poder os produtores de Araguari dividir aí também essas oportunidades e ideias. Sim, esse portfólio é um trabalho que está sendo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Nós selecionamos ali as cachoeiras mais conhecidas, as mais visitadas e aquelas de mais fácil acesso. A nossa cidade também já está se tornando bastante conhecida pelo ecoturismo, pelas visitas às cachoeiras. Nós temos já mais de 110 cachoeiras mapeadas no nosso município. E estamos também realizando um trabalho em parceria com a Universidade Federal de Catalão para fazer um estudo, mapear, georreferenciar, estudar as características físicas e hidrológicas das cachoeiras que nós temos para justamente nos auxiliar a divulgar as nossas riquezas. Carla, a reportagem da UTV agradece a sua participação e já parabeniza aí por todo esse trabalho, trazendo mais riquezas e levando o nome da cidade para todo o Brasil. Com certeza. Eu é que agradeço, agradeço por estar aqui falando com vocês. E todos nós somos convidados, né? Nós, como os araguarinos, temos a obrigação de divulgar que nós temos o melhor café e o melhor queijo. Então, está aí as palavras da Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carla Carvalho, que contou para nós agora a respeito de todo esse evento e o intuito de progredir cada vez mais a nossa cidade, tanto no café, quanto no queijo, quanto no turismo e ecoturismo do nosso município. Uh-huh! 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 Uh-huh!